Colecionadores de carros antigos se reuniram neste domingo em BH. Foi um encontro super bacana com a exposição de fuscas estilosos, combis e muito mais veículos. Preciosidades que enchem os olhos e que dão até vontade de ter um deles na garagem. Fernanda Pena foi conferir, veja aí. Eles são queridos por muita gente. Já fizeram muito sucesso até nas telas do cinema. Ah, e se esses fuscas falassem mesmo, era muita história pra contar, viu? Mas como isso não é possível, são os donos deles que se reuniram no encontro de carros antigos neste domingo. É que falam mais sobre a paixão por essas relíquias. Este aí, 1963, todo original, é o mais antigo da turma e, segundo o proprietário, só sai da garagem aos domingos. Este outro foi apelidado de Bolota. O dono, que leva sempre o boneco Rausito de carona, faz a maior algazarra por onde passa. Na casa de Renato, a paixão é este fusca 1975, que era do avô dele. O carro foi vendido pra outra pessoa anos atrás, mas comprado de volta pelo metalúrgico. Um dia, vi uma placa de vence de um fusca e ele estava muito ruim. Assim, estava todo arrebentado mesmo. Aí, aos poucos, a gente foi reformando, como a família toda gosta. E eu acho que disso eu vou passar também pro meu filho também. O encontro também reuniu colecionadores de Kombis, veículo que saiu de linha em 2014, após 56 anos de produção no Brasil. Um dos destaques era esta, alemã, de 1966, que o dono chama de Ivete. Uma verdadeira boate ambulante. A carroceria de uma outra serviu de exposição para miniaturas. A de Igor, da década de 1970, é herança do pai dele. E serve como local de trabalho da família, onde o carro está há mais de três décadas. Tudo meu pai faz o que ele conquistou na minha vida em cima dela, por isso que ele não quis vender. Como filho, eu quis restaurar pra ele. Por fim, ele não anda e é meu trabalho, meu veículo de trabalho hoje. O encontro reuniu ainda outras preciosidades, como os Ford, 1929. O primeiro, um clássico, e este outro, bem diferente, que chamou muita atenção. Achei super original, diferente. Muita história pra contar, muitos amigos. E temos também a presença de vários clubes. É um evento que recebeu a união entre seis ou sete clubes que se uniram pra fazer este evento.